Acho que o Tizarra não gosta de dividir a sauna. Relaxa, estávamos preparados. Aves Sebron, mande o Megazord. É claro, o Tira vai controlar o Megazord, ele tem experiência com essas coisas. Eu vou aproveitar para procurar os pontos fracos durante a análise. Ivan, o Terrível. Tá bom, parei. Também conhecido como Ivan, Vazilievich. Nossa, lá vem esses trava-línguas ruins. Tá, continuando. Ivan Gronsni, eu acho que é isso. Imperador Trovejante, Ivan IV, Ivan o Formidável, Ivan o Temível, Grande Príncipe da Rússia e Imperador dos Raios. Não, não esse Imperador dos Raios. É um Rider 5 estrelas limitado, com ataque mediano e boa quantidade de HP. Imensa absorção de crítico, geração de crítico até que alta, geração de NP mediana alta no ataque e mediana na defesa. Sua tendência é leal e maligno, como traços besta, humanoide, rei, masculino, riding, servo e fraco quanto é no Maylist. Seu padrão de ataque é o dos Sabers, com 4 hits no Quick, 3 hits no Axe, 2 hits no Buster e 4 hits no Extra. Habilidades. Ele começa com Mente Contratidória A, que aumenta a geração de NP dele por 3 turnos e remove seus debuffs. O aumento na geração de NP vai de 30% a 50%. Na primeira sessão ele ganha Monstro Inocente Perdido A, que gera estrelas de crítico por 3 turnos e aumento do Buster dele também por 3 turnos. As estrelas geradas por turno vão de 5 a 10 e o aumento de Buster vai de 20% a 40%. Na terceira sessão ele ganha Autoridade Toda Poderosa Suprema A. Faltou o Hiper Incrível Máximo Deluxe aprovado pela Capcom com participação de Dutch, Dave, McCry e Knuckles. Puta merda. Ele confere vulnerabilidade por 1 turno, reduz o ataque de todos os inimigos por 3 turnos e também remove seus buffs. A redução de ataque do inimigo vai de 10% a 20%. Passivas, ele tem resistência à magia D e montaria X. Seu fantasma nobre é U. Um fantasma nobre, a atividade do Tip Buster com 5 hits. Causa dano em todos os inimigos, reduz a resistência de todos os inimigos contra Buster em 20% durante 3 turnos. Infelizmente esse efeito ocorre depois do dano. Falando em dano, seu dano vai de 300% a 500% e como efeito de overcharge, ele aumenta o dano do próprio NP entre 30% a 70%. Um overcharge poderoso que pode fazer a diferença. Ele já tem uma previsão de fortalecimento para o seu NP que aumenta o dano para 400% a 600% e a redução de resistência à Buster do inimigo passa a ser de 30%. Ascensão, ele vai precisar de 17 estátuas de Raiders, 17 monumentos, 22 ossos, 10 ferraduras, 9 pedras de fera e 5 núcleos. Na hora de melhorar a habilidade, além das joias de Raiders, ele vai usar 15 ferraduras, 44 ossos, 59 tentáculos e 24 flores de gelo. Ai, filha da mãe vai me ferrar um bocado para melhorar as habilidades. Oh, sofrei-se agora. Enfim. Por fim, a sede de Bond Level é a Livraria de Ivan IV. Enquanto equipada nele, aumenta o Buster e o NP do time em 10%. Use de acordo com a necessidade. Ivan é outro Raider com o NP Buster em área junto com Skanda e Francis. Portanto, ele deve ter algum diferencial para se destacar pelo bem ou pelo mal. Ele tem. Ele pode entrar em times que usam 2030 como forma de gerar crítico passivo, graças ao cooldown pequeno de seu monstro inocente. Ele é capaz de remover debuff sozinho e possui invulnerabilidade para sobreviver a mais tempos e é um dos poucos Raiders capaz de anular buffs. Mas não apenas anular o buff do inimigo, mas de todos os inimigos ao mesmo tempo. Essa é uma habilidade valiosa, especialmente contra missões de desafio com múltiplos oponentes que fornecem buff de time, que acredite, vai ficar mais comum a partir de agora. Seu Fantasma Nobre tem um dano especialmente alto devido ao overcharge adicional em times Buster. Ele pode deixar o efeito de reduzir a resistência de Buster do oponente para danos extra. Logo, vamos para a melhoria das habilidades. Comece pela 2, vá pela 1 e termine na 3. Com relação a CS, algo que melhore o Buster, você pode usar o 2030 nele se tiver um bom usuário de Buster crítico no time, especialmente com o Merle como terceiro membro do grupo. CS de Kaleido, Golden Summon também pode ser usada dependendo da luta ou se vai usar para la farra. E eu, particularmente, também recomendaria a CE da Kiara para causar um dano convertiade inicial. Quer ouvir a real? Esse cara não tem pontos fracos. Ele é só forte demais. Pode começar a tocar. Ele está enfraquecendo. Agora é minha vez. Faz tempo que eu não uso a Shiro. Vamos lá. Shiro em Justiça Lash. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Feito Verso. Um agradecimento especial aos Grand Maestres. Renan, Maria Luz, David Cunha, Inácio, Jonathan Salles, Giovanni Micelli Cristostomo, Giovanni, Vinicius Marques e David. Muito obrigado a todos. O trabalho não seria possível sem o apoio de vocês. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez. See ya! Eles desapareceram quando Ivan despertou de vez. O que você vai gastar seu tempo evacuando a cidade? Próximo alvo será? Cardox.